Sete e nove, estamos de volta aqui com o nosso Panorama noventa e cinco, já já eu volto aqui a interagir com os nossos ouvintes, tem muito áudio, muitas reclamações e denúncias chegando aqui no nosso programa, porque agora nós vamos ter o quadro check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino da clínica São José, doutor Marcos Galvão, você já pode mandar pra cá a sua pergunta, o nosso WhatsApp, nove nove dois zero cinco trinta trinta, ele vai responder já já a sua pergunta. Panorama noventa e cinco, apresenta, check-up no rádio. Doutor Marcos Galvão, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo a gente. O nosso tema de hoje, ele é cercado de mitos e verdades, né? Eita, que é a tal da rouquidão, né? Inicialmente, o que é rouquidão, o que é que causa rouquidão? Bom, na verdade é assim, o nome científico pra rouquidão é disfonia, né? Que seria um distúrbio da voz. Então, rouquidão é um distúrbio da voz, né? Que é, todo mundo tem intimidade com esse termo e todo mundo quando vê uma pessoa com a voz rouca, sabe dizer, ó, tá rouco, né? Acordei rouco, estou rouco. Pra ser bem didático e tentar explicar bem o que tá acontecendo, rouquidão é um problema que normalmente acontece nas cordas vocais. Na verdade, ele pode ser de outra origem, mas o essencial geralmente acontece nas cordas vocais. Então, estou rouco, minha corda vocal tá com algum problema, certo? Eu gosto de dividir essas causas de rouquidão em dois grandes grupos. As causas estruturais, onde eu tenho alguma coisa na corda vocal que tá me deixando rouco, que pode ser um nódulo, um pólito, uma lesão maligna, alguma coisa do tipo. E as causas inflamatórias, por exemplo, doença do refluxo. Quando o ácido volta do estômago que atinge a laringe, as cordas vocais ficam na laringe, ela inflama a corda vocal e deixa a gente rouco. As faringites, as rinites, as sinusites, todas elas podem ser causas inflamatórias de rouquidão. E aí existem as causas mais raras, onde você não tem um problema na estrutura da corda vocal, mas tem um problema no funcionamento delas. Por exemplo, as paralisias larínges. Então, por algum motivo, minha corda vocal deixou de se movimentar, ficou parada, né? Geralmente, ocorre de um lado só. E quando a gente tem a paralisia laringe, a gente tem que lembrar do nervo que faz a corda vocal funcionar. Esse nervo sai da parte craniana, faz um percurso pelo pescoço, desce até o tórax e volta para chegar no pescoço e nas cordas vocais. Então, quando a gente tem uma paralisia, a gente tem que sair procurando todo esse trajeto para saber onde foi o problema. E às vezes a gente encontra uma lesão na tireoide, uma lesão no pulmão, o coração crescido pode comprimir esse nervo e provocar uma paralisia laringe e, consequentemente, a rouquidão. Então, é um distúrbio de função da corda vocal, mas a estrutura dela está preservada. São causas um pouco menos comuns, vamos dizer assim. O mais comum é a lesão estrutural, muito comum em quem usa muito a voz, né? Como radialistas, como professores e tudo mais. E as lesões inflamatórias, que aí tem outras causas. Mas o mais importante dessa entrevista de hoje é uma frase só. Toda rouquidão que dura mais de 15 dias deve ser investigada. Toda rouquidão que dura mais de 15 dias deve ser investigada. Então, assim, não fique rouco em casa pensando que vai ficar bom quando passou de 15 dias. Vá em busca da causa. Para descobrir que é uma causa muito simples de tratar, como na maioria das vezes é. Ou para não perder tempo se for uma causa mais complicada de tratar. Principalmente se você fumar. Então, se você for tabagista, que é o principal fator de risco para os cânceres de laringe, consequentemente de corda vocal, e está rouco há mais de 15 dias, não deixe de procurar um otorrino para fazer uma avaliação e ver qual é o seu problema. Isso quer dizer, então, que eu tenho 15 dias para me recuperar da rouquidão ou não? Isso, porque como as causas inflamatórias são muito comuns, você pode ter tido um quadro de rinite e faringite, ter inflamado a corda vocal, ou simplesmente ter tido a garganta ressecada por um ventilador ou um ar-condicionado, e ela irritou e lhe deixou rouco. E se for uma causa inflamatória, em 15 dias ela vai se resolver. Se passou 15, a gente sabe, não é inflamatório. Tem alguma coisa por trás. Ou tem uma inflamação crônica que está ali se perpetuando, como é o caso da doença do refluxo. E é até bom você falar sobre isso, para a gente desmentificar um pouco essa questão de que também tem um certo charme na rouquidão. Tem pessoas que, eu acho bonito, uma pessoa com a voz rouquidão, não vamos confundir. Rouquidão não é charme. Exatamente, rouquidão é problema. Eu lembro muito de uma paciente que uma vez me procurou, e ela nem se queixou da rouquidão, e ela disse assim, mas eu sou rouca desde que eu nasci. Você deve ter nascido com problema na corda vocal. Então, quando a gente fez a laringoscopia, que é o exame que avalia a corda vocal, é um exame simples, não dói, não precisa de preparo nenhum. Quando a gente fez a laringoscopia, ela tinha um cisto na prega vocal esquerda, que ela nasceu com esse cisto, provavelmente. E aí fez o tratamento do cisto, nem precisou operar, que muitas vezes precisa, e resolveu o problema dela. Hoje a voz dela é uma voz sem rouquidão e limpa, como ela não sabia que podia ter. Dr. Marcos, existe cura para a rouquidão ou é tratamento? Na maioria das vezes, o tratamento é curativo. Então, se eu tenho uma lesão inflamatória, quando eu trato a causa da inflamação, a voz volta ao normal. Se eu tenho um calo de corda vocal, que são os nódulos, se eu faço a fonoterapia e esse nódulo desaparece, o paciente fica curado da rouquidão. Se eu tenho um cisto e faço a cirurgia, ele fica curado. Então, na maioria dos casos, o tratamento é curativo. Agora, cada situação exige um tipo de tratamento diferente. Ouvindo pergunta aqui, dizendo o seguinte, é verdade que limão é bom para a rouquidão ou isso é mito? Na verdade, é assim. Eu nunca encontrei na literatura médica alguma coisa que dissesse que limão fizesse bem para a rouquidão. O que eu posso dizer é que se você tiver uma rouquidão, por exemplo, e o fundo dela foi a doença do refluxo, se você usar muito limão, que é uma fruta cítrica, você pode até piorar dela. Mas nossa cultura, gargarejozinho de limão, tomar umas gotinhas de limão de manhã, talvez alivie um pouco a sensação de irritação da garganta e isso contribua para melhorar um pouco a voz. Agora, eu nunca encontrei na literatura médica associando limão como um tratamento para a rouquidão. A rouquidão, ela pode ser evitada? Pode. Como? Vamos dizer, vamos falar assim, como a gente disse, problemas estruturais da corda vocal em profissionais da voz. Então, Marcos Dantas. Eu sou especialista em rouquidão. Pronto. Se ele tiver o ato de falar sempre baixinho, num tom moderado, não gritar, não se exceder, tiver o cuidado de estar sempre bem hidratado para não deixar a garganta, a laringe e as cordas vocais ressecarem, ele está adotando hábitos de vida que vão, como é que eu posso dizer, vão protegê-lo de causas de rouquidão, como as lesões fonotraumáticas, que a principal delas são os nódulos e os pólipos. Agora, se o cara só fala gritando, não toma água, se alimenta de forma errada, que favorece a situação do refluxo, aí esse cara está pedindo para ficar rouco. Então, tem que ter moderação. E ao ficar rouco, o ideal, por exemplo, é você não falar, porque tem gente que insiste em falar, não é isso? Primeira medida na rouquidão é repouso vocal. Total? Total, ninguém consegue, né? Eu acho que no dia a dia da gente, é muito difícil a gente conseguir ficar mudo. Mas, assim, falar o mínimo necessário, e quando precisar falar, falar num tom, numa intensidade vocal baixa. Então, repouso vocal e hidratação, são as principais medidas, para não deixar a corda vocal ressecar. Além disso, buscar a causa da rouquidão e procurar tratar. Evitar os extremos de temperatura, então, quando você for comer, quando você for ingerir algum líquido, evitar os quentes demais e os frios demais. E eu gosto também de pedir, para evitar comida com muito tempero, tempero industrializado. Dá preferência a tempero caseiro, coentro, alho, cebola e por aí vai. E evitar condimentos em excesso, porque os condimentos, eles geralmente são irritantes. E quando eles entram, passam pela corda vocal, chegam no estômago, eles podem provocar uma irritação da região e favorecer a rouquidão. Eu ri porque, nas minhas crises de rouquidão, eu chego a passar 3, 4 dias sem falar. Repouso total, né? Quem sofre é minha esposa. Bom, aí você tem que fazer uma coisa, você tem que procurar um bom fonaudiólogo e começar a trabalhar isso aí com ele, para lhe ensinar exercícios de aquecimento e de relaxamento da musculatura laringe, da musculatura fonatória, para evitar que isso comece a acontecer com muita frequência. Porque como você trabalha com a voz, você força muito sua voz. Então, é interessante que você aqueça e relaxe no antes e no depois do uso excessivo da voz. Isso é para qualquer pessoa ou apenas para quem usa a voz? Essa questão do aquecimento, do relaxamento? Olha, para pessoas que não trabalham com a voz, nós vamos dizer que não é uma medida essencial. Mas quem trabalha com a voz, um jornalista, um professor, um cantor, se eles tivessem essa orientação, com certeza ia diminuir muito as causas, por exemplo, de afastamento de professores de sala de aula por problemas de voz. Eu tenho uma opinião de que cada escola, isso era para ser lei, deveria ter um fonoaudiólogo, seja ela pública ou privada, exatamente para dar assistência a esses professores, orientando o uso racional da voz. Eu tenho certeza que se isso acontecesse, bastava um fonoaudiólogo por escola, que se isso acontecesse, o índice de afastamento de sala de aula de professores por problemas de voz iria ser muito menor do que o que a gente tem hoje. Doutor Marcos, agora toda rouquidão, ela termina em perda de voz ou não? Não, não. Na verdade, assim, perda total da voz é uma causa raríssima, né? Eu, puxando aqui pela memória, a única coisa que eu me lembro são causas psicogênicas, né? Aquela pessoa que não fala. Eu lembro que uma vez eu era estudante e já tinha me formado, mas estava na especialização em otorrino e chegou uma paciente em Natal no Nófilo Lopes, inclusive daqui de Caicó, professora, escrevendo o que queria dizer, porque não falava nada, né? E a família toda imaginando que era um problema na voz. E, na verdade, ela passou por toda a avaliação, a gente fez a laringoscopia e viu que a estrutura vocal dela era toda preservada. E a conduta do nosso professor na época foi em caminho ao psiquiatra, porque, provavelmente, era uma afonia, a ausência total da voz de fundo psicogênico. Claro que existe, por exemplo, uma lesão neurológica grave, um tumor neurológico, um AVC muito extenso, alguma coisa desse tipo, que vai fazer você perder a voz. Mas não por um problema na corda vocal, e sim por um problema à distância que atingiu o funcionamento da laringe. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marco Dandes. Bom dia, doutor. Doutor é desenrolado, gente boa. Apesar de não conhecer pessoalmente, mas tenho várias informações, porque o doutor é excepcional. excepcional. A minha pergunta é, doutor, a minha mulher, ela vive com o nariz entupido 24 horas por dia e 366 dias. E só desentope com aquele sonorinho, sorosinho. Existe tratamento, doutor, para nariz entupido, desentupir o nariz, ela espirra 24 horas. Um abraço, Danilo, que vai responder ao doutor desenrolado. E aí, doutor? Danilo, tratamento sempre existe, né? Nunca boto na cabeça que não existe tratamento, principalmente para um caso simples, como é a obstrução nasal. Na verdade, é assim, o que precisa é ela passar por uma avaliação, para a gente saber qual é a causa dessa obstrução, se é uma causa inflamatória, como uma rinite, uma sinusite crônica, ou se ela tem um desvio de septo, uma hipertrofia dos cartuchos, alguma coisa do tipo. E fazer o tratamento. Eu só não recomendo ela usar esses medicamentos para desentupir nariz, né? Porque esses medicamentos que tem esse efeito mágico, que a gente pinga as gotinhas e ele desentupa o nariz, é o engana neném. Ela melhora agora, mas depois a situação vai ficar cada vez pior. Inclusive, a gente, às vezes, tem paciente que está na situação que está pelo uso que está fazendo dessa medicação. Quando a gente tira, o paciente já melhora um pouco a partir daí. Então, assim, tratamento tem. Procure um profissional para fazer a avaliação e ver qual é a melhor medida a fazer. Duas coisas essenciais que não podem faltar no nosso dia. É a questão do soro fisiológico. O soro fisiológico nasal que a gente bate aqui direto, né? E a questão de líquido, água. E água. E água. Isso aí são essenciais. Exatamente. Você usando esses dois, você já dá uma melhorada bastante? Não tenha dúvida, não só das doenças otorrinolaringológicas, como de todas as doenças respiratórias e de todas as doenças sistêmicas do organismo. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que toda doença precisa de duas coisas, repouso e água. O resto é o complemento que a gente vai fazendo. Eu posso, se eu tiver equivocada, se pode me corrigir, mas eu acho que a voz é uma coisa tão normal, a gente usa tanto a nossa voz, porque as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de cuidar da voz, né? De encarar, por exemplo, a voz realmente como uma necessidade de você realmente ir a um profissional de vez em quando para saber como é que está a sua voz. Por que as pessoas não cuidam tanto da voz? Na verdade, é assim, a voz no ser humano é uma coisa essencial, né? Se você pegar a história da evolução das espécies, um dos grandes avanços que o ser humano tem em outros animais é essa comunicação. Os animais se comunicam, mas igual a gente, nenhum. E a diferença nisso é a questão da voz. Então, a gente tem que realmente cuidar da nossa voz, porque ela é essencial no nosso dia a dia, né? E eu acho que, assim, não preocupa tanto, eu acho que as pessoas não falam muito no assunto, embora a sociedade brasileira de El Torino tenha uma campanha nacional, que é o Dia Nacional da Voz, e todo ano existe, e eles executam ações e palestras sobre o tema, mas é uma coisa do dia a dia e a rouquidão não é uma coisa tão comum e na maioria das vezes não é grave, né? É aquela história, a gente só fecha a porta depois que o ladrão chega, né? Mas é isso, e assim, são medidas muito simples, é não usar excessivamente a voz, não se exceder, então não gritar, não falar alto, ser uma pessoa com medida, e ingerir bastante líquido. as principais medidas são essas, é hidratar e não forçar, vamos dizer assim. O Edson coloca, o Edson Felipe coloca aqui, porque acham que só devem procurar quando estão doentes, é um conceito antigo de saúde, doença, de procurar auxílio só quando está doente. Na verdade, é isso mesmo, a grande medicina é a medicina preventiva, a grande medicina é a medicina preventiva, e a gente faz uma abordagem da medicina hoje em dia, e quando a gente diz a gente, eu me incluo nisso também, é uma cultura brasileira de não fazer tanta prevenção, embora seja um dos grandes pilares do sistema único de saúde, do SUS, mas as políticas e a execução dessas políticas não são a contento, vamos dizer assim, e aí acaba que a gente não pratica tanto a medicina preventiva. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Olha, eu tenho um problema quando eu falo muito ou rir ou mesmo conversando, eu fico rouca e partindo a voz. O que será dizer isso? Um abraço, querido, e aí, doutor? Essa rouquidão, a gente chama de rouquidão por esforço vocal, né? Então, a senhora não está preparada, não faz exercícios vocais, não tem a questão do aquecimento e do alongamento da corda vocal, e de repente faz um esforço vocal além da capacidade, além da sua capacidade. Aí chega uma hora que a corda vocal diz assim, cansei, e a partir de agora eu vou trabalhar, mas vou trabalhar do jeito que eu posso trabalhar. e aquela musculatura cansada vai deixar a senhora rouca, às vezes até com dor porque a musculatura da laringe fica irritada. E aí, quando passa um tempo que a senhora repousa a voz e a musculatura fica tranquila, ela diz, pronto, agora eu estou descansada e vou voltar a trabalhar do jeito que é para eu trabalhar. E uma pergunta interessante que a senhora fez foi da voz cortada. Nessa voz cortada, a gente vê muito em quadros de ansiedade, onde a musculatura do pescoço e consequentemente a musculatura laringe fica tensa e essa tensão às vezes provoca esse corte na voz. Então, é muito comum quando você vê uma pessoa que está emocionada falando, você percebe que a voz dela está cortando quando ela está falando por causa da tensão da musculatura laringe. E é normal quando você vai falar em público. Você fica tão nervoso que você chega até a perder a voz. Para quem é muito tímido e de repente se põe em uma situação que tem que falar em público, às vezes você perde a voz porque a musculatura tensiona e não sai do canto. Ok, o gogó de ouro da Rural quer já fazer uma pergunta. É isso aqui. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Bom dia, doutor. Doutor, eu sempre tive essa vai roca. Todo mundo fala que eu tenho a vai roca. Se eu falar muito eu fico cansada, mas eu nunca procurei um profissional. O que será? E aí? É como eu disse a senhora, roca não passou de 15 dias procurar um profissional para avaliar. Tem outra questão que eu estava lembrando aqui agora que a gente vai conversando e vai lembrando. E tem pacientes que tem a voz roca e quando a gente faz o exame da laringe, a laringoscopia, a gente não encontra nenhum problema na estrutura. É o que a gente chama de disfonia funcional. Aquele paciente na hora que vai falar ele usa grupos musculares diferentes dos convencionais e geralmente ele se habituou a fazer isso desde a infância. E aí gera um quadro de roquidão muitas vezes por fendas nas cordas vocais que é quando uma corda vocal não consegue se juntar completamente na outra. Exatamente porque a musculatura que está trabalhando na hora de falar não é a musculatura mais adequada. E aí é uma questão de treinamento que quem faz isso é o fonaldiolo. Treinar para começar a usar a musculatura correta e ajustar essa voz para ficar limpa e sem roquidão depois. Ok. Pergunta agora vem do Gogó de Ouro da Rural. Geraldo Oliveira pois não, Geraldo? Manda de bronca, Geraldo. É pergunta difícil ou é fácil? Só um comentário mesmo. Só ligar seu microfone aqui porque agora sim. Agora sim. Só fazer um comentário para o doutor Marcos. Ele estava falando aqui da voz. Essa semana foi o aniversário do Roberto Carlos e algumas reportagens saíram lá e o pessoal ressaltou na voz dele que falava dos cuidados que ele tinha. Segundo os especialistas ele é muito sistemático e cuida da voz com muita perfeição. Então, só para adiantar aqui esse comentário e o pessoal falava aí que ele tem uma das melhores vozes do Brasil do ponto de vista de que essa voz tem sido linear. envelheceu chegou aos 80 mas a voz é como se estivesse bem novo. Pois é. Esse envelhecimento da voz quando a gente escuta no telefone por exemplo uma voz de uma pessoa mais velha a gente tem uma noção da idade dela. A gente chama isso de presbilaringe. Então, à medida que a gente vai envelhecendo a laringe da gente vai se modificando como organismo como um todo e a voz vai se modificando também. Mas isso é um exemplo que se a pessoa cuidar ele cuida porque ele é um profissional é o rei então ele tem todo o aparato por trás dele para manter uma voz daquela e com certeza se ele não fizesse isso ele não teria aquela voz hoje com 80 anos mas é um exemplo de que se você cuidar a voz vai ser preservada. Eu lembro uma vez falando nisso que eu vi uma reportagem sobre os cantores do Carnaval de Salvador que é aquele percurso do trio eletro de Salvador para um cantor aquilo ali é crueldade e eles encaram numa boa meu ídolo Belmarx você não vê ele rouco em nenhuma hora e eu vi nessa reportagem que muitos deles vão com um fonaudiólogo dentro do trio então vez ou outra lá em cima no percurso o que é que eles fazem eles deixam os vocais cantando descem hidratam bastante a corda vocal comem alguma coisa para dar uma melhorada e fazem os exercícios de relaxamento da musculatura vocal durante o show que é para poder aguentar as 6, 7, 8 horas de percurso que eles tem lá em ritmo intenso maçã por exemplo já ouvi falar que comer na hora por exemplo de um evento isso exatamente eu nunca nunca li pode ser até que exista eu não tenho como ler tudo que existe na literatura médica eu nunca li mas o pessoal comenta muito que comer maçã dá uma melhorada na qualidade vocal então eles cantores profissionais eles ou fazem isso ou a carreira deles fica mais curta tem que fazer assim mesmo a voz envelhece? é como eu disse é a questão da pressa e laranja é o último do corpo humano a envelhecer seria a voz? não vou lhe dizer isso essa afirmação de certeza na medicina é difícil a gente fazer mas assim a voz envelhece são os sinais da pressa e laranja normalmente quando a gente faz a laringoscopia a gente vê uma estrutura que é próxima à corda vocal que é a prega vestibular ela fica maior e a corda vocal ela fica como se fosse um aspecto meio atrofiado ela diminui a espessura dela e a borda em vez de ficar retinha ela fica arqueada então esses são os sinais básicos da pressa e laranja então quando a gente vê a gente já sabe que é um envelhecimento da voz ali pergunta do nosso ouvinte tem uma minha voz rouca sofro de crise de garganta desde criança isso pode ser grave? grave grave a noção de gravidade é muito relativa mas grave eu não diria eu diria que a senhora merece procurar um profissional para fazer uma avaliação até para tratar as crises de garganta também né doutor Marcos a rinite crônica e desvio de septo pode causar halitose? podem podem provocar halitose porque acumula secreção na face e essa secreção muitas vezes pode gerar um odor que se traduz como uma halitose a halitose é uma halitose é uma halitose que a gente falou aqui da outra vez tem mais pergunta aqui muitas vezes sinto pancadas nos ouvidos às vezes quando lava a louça o som dos copos dos pratos quando toca um no outro é como se rebatesse dentro do ouvido uma amiga fono me disse que eu tenho recrutamento mas nunca fui ao médico para ver isso é como se tivesse duas pancadas uma do objeto e outra dentro do ouvido incomoda bastante e aí? na verdade é assim essas pancadas dentro do ouvido é de forma espontânea então eu estou em um ambiente silencioso estou ouvindo essas pancadas isso pode ser uma coisa natural a gente tem vasos sanguíneos e músculos que passam próximos aos ouvidos e a gente escuta os sons do próprio corpo se a gente se concentrar bem mas pode ser também um problema a gente tem alterações vasculares dentro do ouvido que a gente sente a pulsação dentro do ouvido e isso se traduz no problema já a intolerância a ruído que ela escuta uma pancada e se irrita e isso pode ser um problema do ouvido o recrutamento é uma coisa um pouco difícil de explicar mas ele geralmente está presente em pessoas que tem perda de audição então aquela pessoa tem perda de audição mas ainda tem um exército de células auditivas ali à disposição que quando a gente chama eles para trabalhar eles chegam junto e aí quando o som fica um pouquinho mais alto ela tem perda de audição mas em determinado momento ela começa a ouvir demais e isso irrita então assim pela descrição aí ela merece investigação por dois motivos pelas pancadas para afastar uma causa vascular que é o gomo estimpânico por exemplo e pela intolerância a ruído e às vezes é um traço da personalidade tem pessoas que não gostam de ouvir barulho não gostam aquilo irrita aquela pessoa então às vezes a gente investiga tudo e não encontra nada e a intolerância à voz tem gente que diz eu não aguento ouvir a voz daquela pessoa me irrita daquela pessoa específica já é psicológica rapaz eu acho que é acho que fica uma rusga não é intolerância a ruído não então talvez a amiga tenha tomado namorado na adolescência e ficou com aquele negócio na cabeça vamos ter tratado sobre outros assuntos então aí já entra na questão para uma pessoa específica acho que é mais um fato psicológico do que outro motivo tem mais perguntas aqui do nosso abuso tem gente que diz isso eu não aguento ouvir a voz daquela pessoa ainda bem que eu não sentei isso por mim porque a gente está aqui todos os dias tem mais perguntas chegando Marcos Dantas bom dia Marcos Dantas bom dia meu querido doutor Marcos médico da minha mãe doutor Marcos eu tenho problema de rinite e sinusite mas todos os dias assim eu amanheço já fanhosa e no final do dia com muita coriza no nariz aí outro dia eu estava com a minha cabeça meus ouvidos doendo muito doendo muito a cabeça os ouvidos doendo eu peguei tomei azitromicina e lavo meu nariz com soio fisiológico é errado eu fazer isso porque eu não posso viver de médico em médico fazendo esse tratamento de rinite e sinusite eu fazia em natal quando eu morava o senhor acha que é por causa da mudança de clima ou porque eu sou lavadeira e vivo lavando roupa ou vivo no sol quieto eu passo o dia no sol e doutor Marcos na verdade assim lavar o nariz com soro já adianta que a senhora só faz certo tomar azitromicina é todo o erro que a senhora está fazendo na vida da senhora não faça mais isso azitromicina é um antibiótico que só deve ser usado com indicação médica e em casos de infecção onde ela atua porque não é toda infecção também não e com relação a rinite rinite e sinusite são inflamações do nariz e da face então com certeza a senhora no seu dia a dia está em contato com alguma coisa que faz o nariz e a face inflamarem que pode ser a mudança de temperatura pode ser a exposição ao sol pode ser contato com poeira com produto de limpeza com cheiro muito ativo tudo isso pode influenciar o que a senhora precisa mesmo realmente é passar por uma avaliação para ser organizado um tratamento direitinho para a senhora para a senhora não ficar sofrendo com tantas crises ok doutor Marcos Galvão ele é médico otorrino está na clínica São José na rua Terezinha Leite 1883 bairro Penedo aqui em Caicó telefones 999 92 29 23 você encontra o doutor Marcos Galvão médico otorrino na clínica São José e aqui no nosso Panorama 95 obrigado até a sua participação doutor valeu meus amigos até a próxima se Deus quiser são 7 horas 39 minutos